Te adoramos, Senhor Minhas raízes, com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Primeira essência Jardim particular Eu Te adorar Eu Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Eu Te adoro Vem, Senhor Vem, Senhor Eu Te adoro Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Todos os dias só pra Te adorar Eu quero Eu quero ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular 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 Obrigado.